Para candidatos que possuem ensino fundamental incompleto, há uma vaga para auxiliar de serviços de manutenção, duas vagas para merendeira, cinco vagas para berçaristas, uma vaga para coveiro, uma vaga para motorista e uma vaga para pedreiro. Para quem tem ensino fundamental completo, são oferecidas uma vaga para auxiliar administrativo, uma vaga para auxiliar de biblioteca, uma vaga para operador de rádio do SAMU e uma vaga para telefonista auxiliar de regulação médica do SAMU. Quem tem nível médio completo pode concorrer às duas vagas de agente de atendimento emergencial, a uma vaga para agente fiscal de obras, duas vagas para agente fiscal de posturas, uma vaga para técnico em edificações, uma vaga para técnico em radiologia e 20 vagas para auxiliares de educação, cuidadores. De nível superior, são oferecidas duas vagas para assistente social, uma vaga para arquiteto, uma vaga para enfermeiro, uma vaga para médico veterinário e uma vaga para nutricionista.